E aí, manos? Começando mais um vídeo aí, nosso My Summer Car, nossa série, né? Segunda-feira, bora lá pra cidade buscar o nosso carro, né? Que o mecânico daqui um pouquinho já vai tá abrindo e a gente pode começar a refazer o carro, né? Tem esse detalhe, pois é. Nosso carro, ele teve um pequeno problema de motor, infelizmente, no último rally. Que começou a falhar pra tudo quanto é lado, aquela porqueira de carro, né? Eiii, qual é que é? Falhou a moto também? Só que falta. Tá, moto andando, moto andando, podemos ir pra lá. Tomara que o carro pegue, na real, porque eu nem sei se ele vai funcionar, galera. Eu não tenho a mínima ideia. Vocês lembram que no rally, quando a gente tava fazendo, o carro simplesmente começou a falhar. Não subia o giro do carro, tava perdendo a potência do motor. Mas eu acho que mesmo assim vai ser o suficiente pra gente chegar no mecânico com ele. Porque eu não tô levando nada pra guinchar o carro. Nós vamos puxar ele, vai ser na mão, tá ligado? Na mão. Nós vamos tentar dirigir ele, fazer o motor funcionar. E tentar levar até o mecânico pra gente poder comprar as peças novas, né? E trocar já lá mesmo. Pra ver se a gente consegue, no próximo fim, participar, então, do rally novamente. E dessa vez ganhar, né? Porque, caraca, a gente já participou de um monte de rally, muito mais que quatro rallies. E todos eles a gente não ganhou por causa de problema no motor do carro, né? Deu sempre algum problema. Mas dessa vez nós vamos ver se a gente consegue, né? Trocando todas as peças já. Inclusive o volante do motor, que no episódio passado a gente mandou vir. A gente botou lá na caixinha do correio. Tomar que já deve ter chegado, né? Tomar que já tenha chego pro nosso Teimor aí. E a gente faz o pagamento e já mete ficha lá na compra do resto das coisas que precisa. Então vamos embora lá. Dessa vez eu vou por dentro, porque como eu tô com a motinha... Nem adianta eu querer ir pela... Pela estrada, porque, cara, a motinha... Aí, aí, aí. Eita. A motinha já é lenta, né? E pela estrada vai demorar muito mais. E por que que tu bugou, velho? Aí, desbugou. Pode ver se eu vou dar uma louca aqui nesse jogo que eu vou contar uma coisa pra vocês, né? Difícil. E isso aí, mano. Se vocês estão gostando da série, estão gostando do canal, não se esqueçam. Se inscrevam aí no canal. Muito importante pra fazer a comunidade crescer, beleza? Galera, deixa o dedãozão no like. Isso fortalece muito os vídeos. E ajuda muito no engajamento também. Quando vocês fazem isso, o vídeo vai pra mais pessoas. Mais pessoas pra quem não são inscritas no canal. E aí, cria a possibilidade de se inscreverem no canal aí se gostarem do vídeo, beleza? Galera, deixa nos comentários aí o que vocês estão achando também, né? Da nossa série. Se vocês acham que tem que colocar mais alguma coisa aí, mais algum mod diferente que vocês queiram ver, avisa aí nos comentários também, beleza? E, manos, acionando as notificações, galera. Sai vídeo novo de segunda a sexta-feira aqui no canal, tá? E acionando o sininho, vocês são notificados quando é postado os vídeos. E bora lá. Vamos lá. Vamos desenrolar essa motinha aqui. Andar quase 90 por hora com essa motinha na estrada de chão. Pra chegar lá rapidinho. Nossa, me matei. Me matei. Cruzes. Mas que cambota dei, hein? A sorte que eu tava com o pé na embreagem. E... Legal. Bati de frente. Ok. Eu não consigo entender porque quando eu acelero e tento ir pro lado, a moto não vai, né? Ela partilha de um jeito bizarro. Mas ok. Ó. Aí tem que tirar o pé, fazer ela acelerar assim pra gente poder ir. Mas, é, beleza, né? Quem saiu pra reclamar? Vamos embora. Vamos embora lá que aquela voada ali foi bonita demais. E eu tô indo pro lado certo? Tô, né? Eu não passei no círculo do trem ainda. É, tô indo pro lado certo sim. Vamos embora. Galera, cheguei aqui na cidade, né? Mas o... Tamor... Tá de brincadeira com a minha cara, né? Porque ele tá fechado ainda. Deixa eu ver que horas. Isso eu esqueci desse detalhe do Tamor que ele só abre... Deixa eu ver. Ele abre... As... 10? Se não me engano ele abre as 10 horas. É. Enfim, né? Ele me sacaneou. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou salvar o jogo e voltar. Que aí já vai dar o horário certinho. Bom, galera. Salvei o jogo. Voltei, né? Tamor já tá aí. Dá pra ouvir a voz dele, né? Vamos dar uma olhada pra ver se ele tá com a nossa ordem já. O que que... Aqui lá, sombra. Vamos ver... Ah, ele já tá com o negócio aqui. Então já apagamos. Beleza. Já temos o volante do motor do carro. Fechou. Então praticamente todas as peças que a gente podia comprar lá na nossa revista pra motor a gente já comprou. Tá tudo aí. Né? Eita. E eu... Deixei cair no chão. Mas tranquilo. Isso aqui não quebra, né? Tamo de boa. Vamos ver se a gente consegue fazer esse carro ir até o ponto que a gente precisa, que é o mecânico. Porque, né? Falhando a situação é um pouco feia. Mas vamos torcer pra que dê certo. Vai, carrinho. Funciona. Tá. Ele tá funcionando. Isso quer dizer que a gente consegue se mover. Bom. Vamos ter que ir na manha, né? Eita. Vamos lá, carro. Vamos lá. Vamos, 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 vamos. Nossa, tá falhando muito, velho. O carro tá falhando muito. Olha isso. Acho que agora é porque tá frio. Eu vou puxar até o afogador dele aqui. Barbaridade. Eu realmente... Eu não sei o que que pode ser isso. Mas, enfim. Eu não vou trocar só uma peça do carro. Eu vou trocar o motor inteiro, praticamente. E aí o carro vai voltar a ser o que era, tá ligado? Forte. Forte. É forte entre aspas, né? Esse carro não passa de 150 cavalos de força. Nossa, mãe do céu. Vamos, cara. Isso, isso. Desenvolve um pouquinho. Desenvolve um pouquinho. Vamos ver se na segunda ele anda. É, ele anda na segunda falhando bem, né? Mas ele anda. Agora torcer pra que ele continue até onde a gente precisa. Atirei o afogador. Vamos ver como é que ele vai lidar. Nossa, olha a mistura de combustível do carro. Que que é isso? Tá toda ferrada a mistura. Nossa, ferrou com o carro total, né? Ferrou com o carro total. A gente ainda tá com um belo de um amassado na lateral do carro. Deixa eu dar uma olhada aqui. É, belo amassado entre aspas, né? Nossa, a fumaceira que tá ficando é algo. Tá bom. Fazer o que, né? Fumaça é fumaça. Ah, mas tá ruim a mistura. Ué, a mistura caiu mais ainda. Será que é porque eu mexi aqui no afogador? É não, aí cai tudo mesmo. Nossa, o carro ainda tá esquentando, galera. O carro tá falhando e esquentando. Tá feia a coisa. Mas pelo menos não estamos longe. Eu tô andando a quanto? 70 por hora. Vamos ver se aqui ele anda um pouquinho também na terceira. Bom, como o motor vai ser trocado inteiro, eu vou deixar esperar aquecer. Não tô nem aí. Contanto que não pegue fogo, tá valendo. E se pegar fogo, aí dá ruim. Ou não, né? Não, se pegar fogo ele vai quebrar mesmo. E aí eu vou ter que guinchar o carro. Eu não tô afim de guinchar o carro, não. Ih, começou a perder muita força. Vai, vai, vai. Aguenta mais um pouco. A gente tá quase na ponte. Estamos quase na ponte, cara. Vai, vai. É, o carro aqueceu e começou a chover no carro. Ih, apagou. Apagou o motor. Vai lá tá a ponte, ó. Nós estamos quase chegando. Quase chegando. Deixar o motor esfriar um pouquinho. E ligar e meter bala de novo. Vamos quase lá. Se o carro aguentar mais um... Sei lá, acho que isso aqui dá o quê? Uns 3, 4 km pra frente. Vamos ligar. É esse motor de arranque que eu vou trocar. Ah, com certeza eu vou trocar. Nossa, tô quase sem combustível também. Ih, acho que agora foi pro brejo o motor de arranque. Ou não. Eita. Vai, vai, vai. Vamos lá. Vamos lá que estamos quase chegando. Vai. É. Tá pegando um pouquinho de pressão, de velocidade. 50 por hora, tá? Melhor do que nada, né? Melhor do que nada. Vai, vambora, cara. Vambora. Vai que a gente já tá chegando. É só passar a ponte, dobrar a direita e aí a gente já tá no mecânico e tu já vai pra cirurgia. Aí tu já vai pra cirurgia pra ser renovado totalmente, tá ligado? Aí já deu pra ti, meu amigo. Isso. Olha o ônibus. Acho que o ônibus tá vindo atrás, hein? Beleza. Tamo chegando. Galera, conseguimos. Chegamos no mecânico. Agora, sim. É desmontar o motor e arrumar a tranqueira toda. Não tem o que fazer. É, eu preciso desmontar o carro inteiro, velho. O carro inteiro precisa ser desmontado pra gente poder... Cadê a caixinha de ferramenta arrumar esse motor? Eita. Eita. De novo não. Aí. Ué, não peguei. Agora peguei. Bom. Se eu não me engano, pra tirar... Eu não sei se dá pra dizer que isso é um calço no motor. Não, isso não é um calço no motor. Com certeza não, é isso. Ah, as coisas que seguram o motor no lugar ali, se eu não me engano, é a 11, né? Vamos ver. 13, 11. E aí o motor salta fora. É isso mesmo. Beleza, galera. Agora é o seguinte. É trabalho. Vou desmontar e montar o carro... O carro não. O motor inteiro. Então, bora lá, né? Então, bora lá. Então, bora lá. Então, bora lá. Se inscreva no canal. 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 Vamos desligar no canal. Se inscreva no canal. Não era? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E... A gente fica sem... E... E... Isso... O que você... As... E... Eu não faço ideia... O que caiu... Cadê? O... 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 Não vai... Estra... O... Se... O... 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 O...